O homem de 42 anos foi levado para a sede da Polícia Federal. Com ele, os policiais encontraram 3 mil reais em notas de 50 e 100 reais falsas. Segundo a PM, vários comerciantes de Itaussu já haviam procurado a polícia para denunciar que um homem estava passando notas falsas no comércio local. Até agora nós temos aqui três vítimas, duas vítimas já confirmadas, uma terceira que está vindo e nós estamos anunciando em toda a região para ver se tem mais vítimas que sofreram também o mesmo golpe. Essa foto, feita pela polícia, mostra duas notas de 100 reais. A olho nu, é praticamente impossível ver a diferença entre a nota falsa e a verdadeira. Só mesmo com uma máquina, é possível saber qual é a nota falsa. A nota verdadeira, ela fica verde, como vocês podem ver. Agora a nota utilizada pelo indivíduo, ela fica azul. Bem parecida uma nota com a outra. Segundo a polícia militar, o homem conseguiu as notas numa cidade do interior do estado, que fica aqui na região metropolitana. Os policiais já sabem quem é o outro homem que vendeu as notas falsas. E ele deve ser preso logo, logo. É um senhor que repassa o dinheiro para ele e ele pega esse dinheiro, distribui no campo. Tem outro senhor que a gente desconfia, que revende as coisas, onde faz um círculo, onde o dinheiro corre e vira dinheiro, lava o dinheiro num dinheiro que seja verdadeiro. Fabricar, vender ou repassar dinheiro falso é crime. A pena pode variar de 3 a 12 anos de prisão.